Fala aí galera, chegamos aqui ó Na Muscle Contest Fit Pira Olha quem tá fazendo aqui ó, louquinhas ali da Max Salve salve rapaziada Menino mais feio do evento Mas tamo aqui e hoje a gente vai fazer a cobertura Completa do Fit Pira Cola com a gente Ah, e um recadinho que eu esqueci de dar Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já me dá aquela moral E se inscreve aqui embaixo Que vai ter a cobertura completa Tanto hoje, quanto amanhã aqui do evento Então bora pro vídeo galera Fala aí galera Se liga que eu tô aqui ó Com o monstro, Pacho E aí Pacho, eu vou virar aqui ó Fica mais fácil pra eu te gravar E aí, como que você tá Pacho? Tá feliz com o Douglas? Tô feliz mano, primeiramente obrigado por estar aqui no seu canal De volta Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu canal Cada vez melhor Tô muito feliz cara O Douglas tá comigo desde 2018 Foi a nossa primeira competição juntos De lá pra cá ele vem evoluindo a cada competição O Douglas é um cara que sempre trabalhou duro O Douglas é um cara que sempre trabalhou duro, com poucas condições Na situação que dava Sempre dando o máximo, batalhando E finalmente, esse ano as coisas viraram pra ele Finalmente ele conseguiu uma sequência de competições Ele não conseguia fazer essa sequência antes por condições financeiras Então esse ano quando ele ganhou o Correia Caramba Que o campeão overall lá tinha todas as despesas pagas Pra fazer um mês de preparação da base Max Depois viajar com tudo pago pra Expo Foi a primeira vez que ele conseguiu emendar uma preparação Pra ele não fazer isso por questões financeiras E a hora que ele teve essa oportunidade Ele agarrou com unhas e dentes Conseguiu fazer uma excelente preparação Ali um mês totalmente focado na Expo Foi lá, ganhou overall Entrou lá junto com os gigantes na Open Fez uma grande estreia na Open E hoje vai estrear na 212 É muita emoção pra ele Porque ele é um grande fã do Eduardo Correia Ele ontem tava comentando comigo Que ele fazia os vídeos dele desde o começo Uma das primeiras preparações Na bikezinha em casa Vendo os vídeos do Correia pra motivar ele E hoje ele vai tá aqui ao lado do Correia Então é uma mistura de emoções pra ele Ele tá muito feliz Tem o Dre também Que já vai pra segunda competição comigo Fez uma ótima estreia na 212 lá na Expo E hoje conseguiu já colocar um físico bem superior E vem aí, né Pra tá brigando Pra poder tá junto ali com o Correia Com o Douglas nessa disputa Baixo, chuta um top 3 aí da 212 lá pra nós Cara, eu vou te dar um top 3 Mas só não me peça com colocações Não, tem colocação Vai tá no top 3 Douglas, Correia e Dre É isso aí da Open O que você achou ali dos caras? O que você acha que vai virar? Cara, a Open e o Leandro Pérez me surpreendeu A evolução que ele teve A linha muito boa de frente Me chamou muita atenção Tem o Julião voltando pra Open aí Vai poder agora colocar o físico com mais volume Até essa semana a gente tava falando Pô, ficou tanto tempo sacrificando o físico Bateu o peso da Classic E agora vai poder voltar pra Open Não foi uma preparação pra Open Mas ele vai conseguir colocar bem mais volume Vai colocar condição E o Vitor Lima, né, cara Pô, o Vitor Lima é meu irmão, cara Pra mim ele é o cara aí da Open Gosto muito dele Vi foto dele hoje Tá incrível Ele não precisou dar aquela depressada final Aquela massacrada final na musculatura Pra bater os 96 quilos Ele vai entrar um pouco acima disso Mas com uma condição incrível Um bom volume Pra mim ele é o cara aí pra Open Agora a última pergunta Aqui que tem bastante gente Querendo tirar foto com ele aí Mas, Pacho A gente tem que falar do Ramon, cara O que você andou fazendo com as costas do menino ali? Você postou uma foto ali Que a evolução foi sinistra Técnica com brutalidade A galera ficou falando da luz, né Que a luz da primeira Mas era a luz que eu tinha da primeira foto E aquele dia eu tinha essa outra Mas você consegue ver Bastante detalhe A gente vem batendo muito, cara Pra largar mais o Ramon, né Ele precisa botar largura Porque o Siban é um cara muito largo E o detalhe, né O detalhe é um ponto forte dele Então, aonde a gente tá batendo a fibra Pra trazer detalhe Tá vindo bem E, cara Eu tô muito empolgado O Cris aceita tá muito empolgado Eu sei que a gente vai conseguir Pô, trazer uma versão muito foda Do Ramon nesse Olympia E esse ano eu acredito muito, cara Que vão deixar só os dois lá no meio Pra disputa de primeira e segunda É isso aí E o Zanka? Só uma palavrinha do Zanka Porque eu sou fã daquele cara Cara, o Zanka é like a machine, né É estilo correia, né O cara trabalha como uma máquina O cara não erra Eu tenho muito orgulho de ter um atleta como o Zanka, cara Porque eu era um cara muito disciplinado Mas eu não tinha genética E no Zanka eu encontro um cara que gosta desse esporte Tanto quanto eu, cara Que trabalha duro Tanto quanto eu trabalhava Um cara que faz o que tem que fazer Um cara que não reclama, cara Um cara que gosta do sofrimento do deserto ali Um cara que busca a condição Que busca a melhoria E ele vem a cada competição Colocando uma evolução Uma versão muito superior E lá no Olympia também, cara Você vai ver, ele vai colocar principalmente aqui Ombro, peito, dorsais Aqui é uma caixa bem mais larga E vai apresentar aí um físico bem superior ao do México É isso aí, paixão Quer falar mais uma palavrinha? Alguma coisa que ficou por falar? Acho que é isso aí É... Muito bom estar em mais um evento aqui, né Cara, muito feliz do Brasil Estar alcançando esse patamar E é isso aí, cara Esse ano o Brasil vai fazer história lá no Olympia Fiquem na torcida de todos, cara Torço para os nossos atletas Acompanhe canais sérios aí Como o Marumba News Que traz informação de qualidade para vocês É isso aí Estou mudando lá lá perto do CT, hein Agora eu vou encher o saco de vocês, hein Vamos lá, vai ter um lag day Vamos junto, valeu